Item 34, processo 48.500, 33.40, 2013 e 19. Recomendação número 5 de maio de 2013, interposta pelo Ministério Público Federal do Estado do Amazonas, para que a ANEL anule o edital do leilão número 4 de 2011, quanto ao lote A, que consiste na construção da linha de transmissão em 500 KV, subestação Equador, subestação Boa Vista, circuito duplo com 315 km de extensão, no Estado do Amazonas e Roraima. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 22 de 5 de 2003, o Ministério Público Federal do Estado do Amazonas recomendou a ANEL que anule a sua edital do leilão número 4 de 2011, no que trata do lote A do seu objeto, que consiste na construção de linha de transmissão em 500 KV, subestação Equador, subestação Boa Vista, circuito duplo, 315 km de extensão, no Estado do Amazonas e Roraima. Em 31 de 5 de 2003, a Procuradoria solicitou a SCT que fizesse a análise da recomendação, que foi feita pela nota técnica 508. Em 10 de 6, o processo foi a mim distribuído, e em 13 de 6, a Procuradoria emitiu o parecer 320. Em 19 de 6, minha assessoria solicitou a SGE, por orientação da Procuradoria, que cientificasse a Transnorte Energia sobre o TO e a possibilidade de anulação do lote A. Em 24 de 6, a Procuradoria solicitou ao Ministério Público Federal a ampliação do prazo de resposta por mais de 30 dias. Em 3 de 7, a Transnorte manifestou-se contrária ao cancelamento do leilão e a consequente anulação do contrato de concessão 03 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Esse aqui é um caso que eu já tinha destacado em uma outra reunião que mostra um pouco da mudança de postura do Ministério Público em relação a esses casos do setor elétrico e também de outros setores que envolvem questões ambientais. O Ministério Público antes se insurgia com ações civis públicas contra as licenças ambientais que eram concedidas e normalmente com um percentual muito baixo de êxito. Então o Ministério Público tem mudado agora de postura e de alguma maneira tentando criar entraves e às vezes até constrangimentos para que a própria autoridade deixe de praticar o ato. Nesse caso aqui, o Ministério Público, por conta da passagem da linha de transmissão no traçado sugerido por uma terra indígena, o Ministério Público faz uma recomendação para que a ANEL anule o edital 4 de 2011 no lote A, que foi o que licitou esse trajeto dessa linha de transmissão. Na verdade, de alguma maneira, está íncito aí quase que uma ameaça que se a ANEL não anular, tem aqui ou uma ação civil pública ou uma ação de improbidade por não acatar essa recomendação. Até por conta disso, a Advocacia Geral da União fez uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público contra esse tipo de postura que tem se tornado cada vez mais frequente. Lá nesse processo com sustentação oral do Advogado Geral da União, do Procurador-Geral Federal, e um voto favorável do relator do processo, do conselheiro relator, mas que teve lá um pedido de vista. Então, essa matéria ainda está em debate no Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público, mas esse é um caso que reflete bem essa situação. Então, a Procuradoria aqui recebeu... Desculpa, o voto favorável é no sentido do Ministério se abster desse... É, de não utilizar mais esse tipo de prática, de expediente, exatamente. Então, por conta disso, recebemos aqui essa recomendação do Ministério Público, e aqui a Procuradoria propôs que a gente fizesse um caminhamento mais robusto para enfrentar essa situação. Então, a Procuradoria abriu o processo, pediu manifestação das áreas técnicas e, posteriormente, recomendou também que o próprio empreendedor fosse ouvido. E a Procuradoria fez um parecer, enfrentando todos os argumentos dessa recomendação do Ministério Público, entendendo que não seria o caso de acatar essa recomendação. Essencialmente, o Ministério Público coloca que não foi atendida a resolução 169 da OIT, da consulta prévia às comunidades tribais, indígenas e parecido, porque foi feita a licitação sem essa consulta prévia. E a Procuradoria, no parecer, 320 de 2013, vem rebatendo cada um desses pontos, primeiro esclarecendo que a licitação de transmissão não é uma licitação de um projeto básico. O projeto básico é apresentado posteriormente pelo empreendedor que vence a licitação. Então, não é nesse momento que a ANEL vai fazer a licitação de uma linha de transmissão, é que seria necessário fazer uma consulta às comunidades indígenas, até porque ainda é um traçado sugerido. E segundo, que essa resolução da OIT, ela estabelece que essa consulta tem que ser previamente a medidas administrativas, por parte do Estado, que impliquem efetivamente no ingresso, na utilização dessas terras. E essa medida administrativa não é o leilão, essa medida administrativa é a licença ambiental de instalação que permite o início da obra. Por isso, a Procuradoria entende que o momento oportuno para fazer a consulta às comunidades indígenas é no momento próprio, o momento como estabelece a resolução 237 do CONAMA, que é o momento do licençamento ambiental, que é precedido de audiências públicas, e no curso dessas audiências públicas, além de toda a comunidade ter que ser ouvida, especialmente as comunidades tribais, em rito próprio, não é como normalmente se fazem as nossas audiências públicas. Então, esse é o momento adequado para se fazer essa consulta à comunidade indígena, não anteriormente ao processo de licitação por parte da ANEL. Então, por conta dessas considerações, e até porque, quando se fazia o relatório, o R3, o ambiental, havia uma manifestação, uma correspondência da FUNAI, que estabelecia quais seriam os requisitos, e não falava lá em consulta prévia a própria realização do leilão, e esse ofício da FUNAI é uma parte integrante dos anexos do leilão, a Procuradoria opinou pelo não acatamento dessa recomendação de anulação desse edital. Trata-se de recomendação do Ministério Público Federal para a anulação do loteado do edital 04-2011, com base nos seguintes fundamentos. A Convenção 169 da OIT dispõe que os governos devem consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados, toda vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas que possam afetá-lo diretamente. Consta do anexo sexto do edital do leilão, que ali em transmissão a ser construído, atravessará a terra indígena Waimiri-Atroari. Atroari? Pô, André, eu entendi isso. E estará de tribo indígena. Pô, passei minha infância convivendo com essas duas tribos, Waimiri e Atroari. Ah, são duas? É. É Waimiri e Atroari. E estará próxima de outras terras indígenas. O traçado foi escolhido sem a prévia realização de estudos técnicos que considerasse as alternativas locacionais possíveis, bem como o fato de que não foi observado o dever de consultar previamente o povo indígena. Aí, tal como se fossem somas, por corrigir. E quatro, a FUNAI, via ofício, informou que não teria havido qualquer consulta formal ao povo indígena. A SCT, via nota técnica, informou que compete ao MMR, representando o poder concedente, a definição das novas instalações de transmissão a serem licitadas e se baseia no estudo realizado pela EPE. Nesse sentido, o relatório denominado Consolidação de Obras da Rede Basis para o período 11-13, identificou a necessidade da linha de transmissão Lexuga-Equador-Boa Vista e substração associada destinada a conexão elétrica entre Manaus-Boa Vista. Ainda segundo a SCT, as justificativas técnicas e econômicas para a ELT constam do estudo aí listrado, que é também chamado de relatório R1. Esse relatório R1 considerou quatro alternativas de traçado para a ELT, sendo que apenas uma delas não passava pelo interior da terra indígena. Porém, essa alternativa de traçado apresentava custo 62% maior do que a alternativa que fora recomendada, mesmo já sendo considerado custo adicional de 140% no trecho a ser construído no interior da terra indígena. Segundo a SCT, tal custo de 62% maior inviabilizaria economicamente a obra, o que impossibilitaria a interligação de Boa Vista ao sistema interligado nacional. Só para ver que o traçado que vai passar por dentro da área indígena já tem um sobrecusto de 140%, o que significa que já se estava prevendo todas as melhorias, todas as contrapartidas para que isso acontecesse. Portanto, é informar que, segundo a SCT, em 19 de outubro de 2011, o MME apresentou a informação a respeito das terras indígenas e também trata da reunião que foi realizada em 15 de 8 entre a SPR, MME, com o FUNAI, onde foram apresentados todos os estudos de planejamento realizados sobre custos ambientais considerados, estruturas especiais, etc. E as avaliações das corredores da LT. Em 18 de outubro de 2011, a FUNAI, no ofício aí de Estado, mencionado pelo Ministério Federal do Amazonas, não fez qualquer referência à necessidade de consulta formal e prévia à comunidade indígena, limitando-se a apontar algumas medidas necessárias para serem atendidas pelo futuro concessionário. É que o Ministério Público disse que, nesse ofício, a FUNAI afirma que não foi consultada sobre nada. Posteriormente, depois da interpelação da Procuradoria da República do Amazonas, mesmo sem fundamentar sua posição, a FUNAI passou a falar da necessidade de consulta à comunidade indígena. Diante dessa manifestação, o Ministério da FUNAI, a ANEL considerou atendidos os requisitos para a realização do leitão 04-2011. A Procuradoria, via parecer nº 320-2013, declarou que o artigo 15 da Convenção da OIT, nº 169, não se aplica para este caso, pois o que está em questão é a passagem de ILT por terra indígena e não a exploração de recursos naturais ali localizados. Procuradoria destaca que o Ministério Público do Amazonas alegou que a consulta à comunidade indígena deveria ser prévia ao destudo de viabilidade. Contudo, isso não se sustenta, visto que a Resolução Conoma 237-97 determina que a realização de audiências ou consultas às comunidades afetadas pelo empreendimento deverá ocorrer antes do licençamento ambiental, o que, no caso do serviço público de transmissão, se dá em momento posterior ao leilão e a assinatura do contrato de concessão. Nesse sentido, a Procuradoria não visluba qualquer vício nos estudos de viabilidade ou no edital do leilão 04 de 2011. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por conhecer no método pelo não acatamento da Recomendação 5-2003 da Procuradoria da República do Estado da Amazônia, no Estado da Amazônia, no sentido de manter o loteado do leilão 04 de 2011. É o voto. Tem discussão. Bem, mas aqui certamente já sinaliza com as dificuldades que certamente vão enfrentar nesse empreendimento. O que não é novidade, né? Na Amazônia, então. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procuradoria decidiu por conhecer e no mérito pelo não acatamento da Recomendação 5-2003 da Procuradoria da República no Estado do Amazônia, no sentido de manter o loteado do leilão 04 de 2011. Procuradoria.